E aí geral, suave manos, peregrino gamer, de volta com mais um vídeo aqui no canal, tá certo? Hoje eu quero trazer duas informações, tá? É um vídeo que vai ser relacionado a informações, e uma delas é uma informação que na verdade é um desabafo, ao mesmo tempo que é uma conversa, tá? É uma coisa que é chata e que sinceramente até hoje eu não sei como que a gente tem que passar por isso até hoje. Beleza, manos? Então, antes de tudo, já peço pra você fuzilar o like, tá? Fuzila muito o like, compartilha com o máximo de amigos que vocês conseguirem, e se você for novo, se inscreve, mas não esquece de ativar o sininho aí pra não ficar por fora das novidades, beleza, manos? Então a primeira novidade, né, digamos, a novidade não, né? A primeira informação é que o D-Division 2 da Ubisoft está de graça, né? Até segunda-feira, certo? Porém, aconteceu uma coisa inusitada, vários relatos mostrando que o jogo está dando troféu. O jogo está dando troféu. Poxa, o jogo está dando troféu. E aí eu fui e instalei o jogo, tá? Eu já tinha jogado uma outra vez, se não me engano foi uns dois anos atrás, até mais, acho. E foi quase o mesmo esquema de fim de semana gratuito, só que aí nesse caso daquele fim de semana ele voltou a ser pago, certo? Dessa vez, ele ainda, é claro que ainda está gratuito. Ele ainda está no fim de semana gratuito. Porém, eu mesmo também já ganhei um troféu nele, tá? Eu mesmo, jogando, consegui ganhar um troféu, tá? Que é o troféu que se chama Fecha Aquela Porta De Novo. Que é quando você fica em cobertura sobre um carro, né? Tem um carro lá e você fica em cobertura, apertando o X, certo? Aí você fica em cobertura, tipo fazendo um flanco. Só que você tem que fazer isso fechando meio que dos dois lados do carro. Tanto na porta à direita quanto na esquerda. Com isso você abre esse troféu, né? Você conquista esse seu troféu que se chama Fecha Aquela Porta De Novo. E todo mundo sabe aqui que Trials e Fim de Semanas Gratuitos não dão troféus em jogos, tá? Então, há um forte indício realmente, de fato, que esse jogo fique bugado igual o Dirt 5. Lembra o Dirt 5 que ficou bugado primeiro e aí depois a produtora veio falar que iria ficar de graça e tudo mais? Enfim, é um bug bem parecido com esse do Dirt 5, tá? Então, quem não baixou ainda, eu te convido a baixar agora, tá? Não garanto que agora vai... Assim, eu espero de coração que funcione ainda, mas não custa nada tentar, tá? Só já vou lembrando a vocês que é grande o jogo, tá? São 112 GB, então vai preparando espaço no armazenamento aí pra você conseguir ter esse jogo aí na biblioteca. Beleza, manos? Bom, outra coisa que eu quero dizer aqui no vídeo é que, cara, eu tô indignado com uma coisa aí, tá? Eu faço parte de alguns pares, de alguns pares aí relacionados ao Playstation, né? Eu tenho alguns inscritos que são meus inscritos e aí eu, né, digamos que fiquei sabendo aí de uma coisa bem inusitada, tá? E inusitada, mas infeliz, tá ligado? Infeliz demais, tá? Eu converso com algumas pessoas e um dos inscritos que mais conversam comigo é um inscrito chamado Lucas Vasconcelos, tá? Inclusive, salve, Lucas! E ele me mandou um print bem chato, cara. Tipo, eu fiquei extremamente revoltado com isso, tá? Eu confesso que eu não faço ideia como é que tem gente que faz isso até hoje, velho. Até hoje! Eu tô injuriado, eu tô inconformado como até hoje as pessoas fazem isso, tá? Que é o quê? Uma mensagem desse Lucas, ele mostrou uns prints, mostrou pra mim uns prints. E ele me disse pra eu fazer um vídeo relacionado a isso, que é o quê? Porque esse inscrito meu, ele tem um problema grave, que é paralisia, tá? Ele sofre de uma paralisia, né? Eu não sei se eu tô errado. Deixa eu só ver aqui a informação. É, exatamente, caras. Ele sofre de uma paralisia cerebral, tá? E ele é meu inscrito, beleza? E aí ele veio recorrer a mim, dizendo que uma pessoa insultou muito ele na parte, tá? No grupo lá. E aí eu fui ver, e realmente, cara, de fato, é um negócio revoltante, tá? Eu não consigo entender como tem pessoas que fazem isso, beleza? Eu vou deixar o print pra vocês na tela aí, tá? E, cara, eu, assim, eu não vou cortar nada, eu não vou editar essa parte. Eu tô mostrando mesmo. Por que que eu tô mostrando isso aqui, cara? Manos, é sério mesmo que a gente tem que passar por isso? É sério, de verdade. Coloquem nos comentários, pelo amor de Deus. É sério, de verdade, que a gente tem que passar por isso ainda hoje? Século XXI, 2022? É na moral mesmo, a gente tem que passar por isso ainda, cara? Cara, esse cara, ele, pra não dizer outra coisa, ele teve essa infelicidade de comentar, de, 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 comentar não, né? De, como eu posso dizer, abrir boca pra sair um monte de merda, praticamente, tá? Cara, vocês estão vendo aí, pausa o vídeo, aí vocês vão ver certinho o print. É revoltante isso, cara, é revoltante porque, manos, paralisia cerebral. Não se brinca nunca, nenhuma, nenhuma deficiência se brinca, tá? Principalmente, também, paralisia cerebral. Se vocês não sabem o que é isso, então nem comenta, cara. Porque eu tenho noção de que é, do que é isso, tá? Eu tenho uma noção, eu não vou dizer que eu sei 100%. Sou um pouquinho leigo nessa parte, mas eu sei o que ela pode causar e eu sei o que ela faz com a pessoa. E, cara, isso aqui não é a vida pra ninguém, tá? Ele tem esse problema, ele é guerreiro, ele passa por isso todos os dias, só que ter que passar por um dia em que ele tá tentando viver normalmente, e de nada, do nada ele se depara com esse tipo de comentário aqui, cara. É pra deixar qualquer um pra baixo, tá ligado? Eu tenho depressão e eu sei muito bem como é ler uma mensagem dessa, cara. Mesmo que você não tenha depressão, lendo isso, eu te garanto que você fica muito, mas muito pra baixo, cara. Literalmente, muito pra baixo. Eu mesmo senti um pouco na pele o que ele deve ter passado ali na hora, porque eu fiquei muito sentido com aquilo, entendeu? Então, galera, vamos, né, esquece esse negócio de raiva, de rancor, esse ranço, sei lá o que merda que vocês pensam na cabeça. Vamos tirar essa coisa negativa da sua alma, da sua alma mesmo. Não é nem do pensamento, do coração, nem nada. Tira qualquer tipo de coisa negativa da sua alma e recupera aquela pessoa da infância, aquela que tinha humildade em tudo, aquela que tinha inocência em tudo, e vamos tratar as pessoas igual antes? Vamos? Por favor, de verdade, cara. Eu não quero ter que voltar a ver alguém falando uma porcaria dessa pra não falar outra coisa. falar uma porcaria dessa pra um deficiente, tá ligado? Isso é revoltante, cara, é revoltante demais, tá? E o vídeo, ele era mais pra falar sobre isso mesmo. É claro que eu queria deixar vocês informados sobre o jogo gratuito, mas o vídeo foi mais pra falar realmente sobre isso aqui, tá? Inclusive, eu até fiquei devendo esses dias atrás, que ele aqui pediu o vídeo. Só consegui fazer agora. E, é, cara... Eu não tenho muito o que eu possa comentar em relação a esse, sabe, esse ser, né? Esse ser aí, tá? Eu não sei o que que ele é, tá ligado? Eu não sei. Alguém que fala assim, dessa forma, com outra pessoa, eu não sei o que chamar, tá? Eu só sei chamar de ser. É um ser que eu não conheço, tá? E é realmente revoltante isso, tá? Então, por favor, deixa nos comentários. O que vocês acham sobre isso? E, pelo amor de Deus, sem ficar causando, sem ficar xingando, porque se você não gosta de mim, ou não gosta de alguma coisa que eu falei, ou não gosta do conteúdo, pula o vídeo, pelo amor de Deus, e não fica enchendo o saco, tá? Porque aqui, a gente fala sobre tudo, eu falo sobre jogos, só que quando tem que falar alguma coisa como essa, por exemplo, eu vou trazer também. Porque eu não quero ter que jogar videogame e me deparar que tem uma pessoa com tanto ódio no coração igual essa daí. Tá? Eu quero ser rodeado com pessoas que tenham o mesmo intuito, o mesmo pensamento que eu, que é se divertir jogando. Só isso, cara. Nada mais. Tá? Então, brigadão mesmo, de coração, quem sempre acompanha, quem tá acompanhando o vídeo até agora, tá? Você que tá acompanhando o vídeo até agora, você é foda demais, na moral mesmo. Não é querendo ser clichê, não, mas muita gente não fica até o final. Pelo menos nos meus vídeos, é muito poucas pessoas ficam até o final. Então, se você ficou até o final, você é foda demais, na moralzão mesmo. Na moralzão mesmo, você é o cara, velho, por ter ficado até o final. Demorou, manos? E, por favor, não vá nesse cara aí que falou, esse ser que falou, não vá lá, não xingue ele, não vá no Lucas Vasconcelos também, não fale nada, tá? A não ser que você queira realmente agregar ali, tá? Somar com ele. Tirando isso, não faça, tá? Se você for pra somar, então, se quiser, pode adicionar ele, pode ir lá conversar com ele, de boa, entender o que tá acontecendo, tá? Se você se identifica com esse problema igual dele também, deixa nos comentários pra eu saber também, fala aí alguma coisa que aconteceu com você também, seja antes ou recentemente, tá? Que a gente pode conversar e eu posso ter certeza, te dar certeza absoluta que eu vou ter a maior honra de colocar outra informação como essa. É claro, não gosto de informação negativa, mas eu vou ter a honra de falar sobre você aqui no vídeo também, assim como eu falei do Lucas Vasconcelos. Fechou, manos? Então é isso aí. Brigadão mesmo, de coração, faz o que eu falei no início do vídeo e a gente se vê no próximo. Demorou, manos? Aqueles só vão pra todos vocês? É nóis! E aí E aí E aí E aí Ah Marc E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri